O interessante dos dados, muito mais do que para o treino que você está realizando na hora, é para a análise do treino posterior, de como foi aquele esforço. A pessoa às vezes fica muito amarrada ao dado, querendo treinar pela informação que está no relógio e acaba se frustrando porque não treinou dentro da zona, quando na verdade a zona era para ser percebida pelo esforço e o resultado analisado. A gente tem muito esse problema com muitos atletas que treinam com os relógios hoje com frequência no pulso, que costuma dar muito problema. E aí quando vê, está se baseando por aquela zona lá que o Garmin dá, o Polar dá, e com esse problema às vezes você está lá treinando na sua zona tranquilão, estou bem, eu estaria talvez a uns 130 de batimento, 140 aqui, o relógio vai lá para 160. Você já fica desesperado porque está errado, estou treinando errado. Não, o relógio está calculando errado. Sim, e você não tem que desesperar nisso no momento do treino. Isso tem que ser o que você está sentindo. É para você sentir, você fazer, executar, é para ser forte, é para ser muito forte, eu tenho que executar nisso. Eu gosto muitas vezes de ter o número ali para dar um estímulo de, cara, eu vou conseguir fazer velocidade, não, eu tenho que fazer para 3,20 aqui essa volta, então vamos acelerar mais um pouco, onde muitas vezes só sentindo o meu corpo que está cansado, eu não consigo virar a chave. E muito como eu treino sozinho também, não tem aquele coelho para estar me puxando, que eu tenho que pegar o pé do cara, sacou? Para manter o ritmo. O seu coelho é o peso no relógio, né? O meu coelho é o meu relógio, então eu preciso estar olhando para ele, eu preciso estar olhando para o metro, eu tenho que chegar naquele metro ali, eu tenho que chegar ali nesse tempo. Então acaba que são ações mentais que você realiza para você conseguir se esforçar um pouco a mais, para você não ficar só preso nessa questão também da percepção de que está difícil, porque muitas vezes está difícil, mas a gente nunca sabe quanto a gente pode ir um pouco a mais. Principalmente nesses treinos cursos, de intervalado. Sim, de velocidade, esses treinos intensos. Então você conseguir desconectar a sua cabeça, projetar um objetivo mais à frente para você parar de perder energia pensando nisso, sentindo que está difícil. Você gastar energia só em executar, bora lá e faz, pronto. Isso é muito positivo. Para isso que eu gosto dos dados. Obrigado. 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 Obrigado.